E já temos connosco aqui a NBC. Olá. Podemos chamar-te assim, podemos... O que és? NBC, Timóteo. Timóteo. Como é que estás em primeiro lugar? Mas eu estou? Sim. Estou bem. Gosto de sempre saber como é que são as pessoas que nós... Não sou um urso, tenho pelo. E tenho a certeza que o pelo protege. Não é? Mas é que é. O pelo é uma proteção. E não te chamas João. Mas tens uma boa barba. Tens uma boa barba. Há alguns requisitos que preentes. Ao nível da barba és um dos nossos melhores convidados, tenho-te já a dizer. É verdade. Poderia votar no pano, por exemplo. Poderias votar no pano. Portanto, tens dotes culinários? Cozinho todos os dias. És o vetariante? Não disse bem. Fui durante 10 anos. Oh, que incrível. Porém, podemos falar só sobre isso. Não sou o maior a muitos animais, nesse sentido. Então, mas porquê é que foste testariano? Por razões físicas. Ok. Que têm que ver comigo mesmo, sim. Mas não vamos, não temos... Não vamos. Não vamos. Não vamos. Não vamos. Não vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre... Vamos fazer todo um currículo de Itai também para mim. Vamos falar sobre o carrossel, que é aquilo que realmente importa. De que é que nos falas neste tema, carrossel? Este tema, tal como todo o disco, e é isso, tem que se começar por algum lado, obviamente, mas este single poderia ser qualquer outro tema do disco que conta a história de uma relação entre duas pessoas que começa com luz, sol e acaba também com luz e sol. É biográfico, esta música? A música? Sim. Este single. Eu já estive aqui muitas vezes. Acho que nós todos chegamos um bocadinho aqui nesta coisa de querer mais essa pessoa e conhecer essa pessoa mais a este ponto, não é? Portanto, sim, eu posso considerar que seja um bocadinho autobiográfico. Sim, já estive aqui. Tu vens de dois EPs onde não querias estar com muita gente. Já, já, já. E agora... Eu tenho tantas a falar nisso. E agora, este EP, este álbum que vai sair, tu estás a demonstrar um lado completamente diferente do teu, não é? Que queres abraçar muita gente e agora, aliás, o teu próprio percurso, agora que estiveste também a fazer variedíssimos espetáculos com o Kamala e continuas, estão sempre cheios de gente à volta, não é? Verdade, verdade, verdade. Como é que se deu estas duas fases diferentes da tua vida e como é que ultrapassaste esta fase de não querer estar com muita gente para, de repente, queres abraçar o mundo inteiro? Uau! Fizeste uma mega introdução que nem sequer sei como é que se pode responder a uma coisa dessas, a não ser, parabéns pela introdução. E é que incrível, incrível porque realmente essa coisa do que se passa dentro da nossa cabeça em algumas alturas da nossa vida, nós não sabemos muito bem explicar. Nós viemos daquele final, daquela pandemia doida, não é? E que eu superei-a fazendo música, escrevendo música. E nessa altura, como não se podia fazer muito barulho, então, até porque estava em casa e havia mais pessoas em casa, a viola era a minha companhia. Então achei que aquelas músicas, aquele momento, era um momento de... Vamos fazer pouco barulho e tal. Mas como quis que as músicas saíssem, queria que elas saíssem com esse feeling, que o feeling do que me aconteceu naquela fase. Então, esse appeal naquela altura, para mim, tinha que ser assim com as músicas assim. Mas depois, quando a vida começou a ir por aí... A acontecer, não é? Começamos a ouvir outros barulhos que já não estávamos habituados. E pessoas, e abraçar pessoas, e sentir que o abraço já podia ser feito sem máscara, e essas coisas todas que são ótimas. E então, sim, decidi que, ok, já estou novamente em cima da prancha, já posso... Lá está, como as pessoas estiveram aqui há pouco. Aliás, foi nessa altura que aprendi a fazer surf também, na pandemia. Portanto, lanças um álbum acústico, um disco? Na altura. Na altura, na pandemia? Sim, lancei um disco acústico e escrevi um roteiro para um filme, que depois acabei por lançar também, que está no outro canal online. Ora, tu és um artista bastante eclético, que toca a estilos musicais. Tu dirias que este álbum que aí vem, consegue expô-lo só num estilo? Olha, eu tenho um disco anterior... Aliás, o meu disco Maturidade, que já é um dos meus discos mais conhecidos, diria... Eu lembro-me perfeitamente de ter ido à FNAC e o senhor da FNAC, de fazer-me exatamente a mesma pergunta. Olha lá, onde é que nós vamos pôr o teu disco? Ah, vocês podem pôr onde quiserem. Eu sei que nós todos gostamos muito de caixinhas e de catalogar coisas. Só que, na verdade, eu acho que nós, enquanto seres humanos, temos que ter noção de que podemos ser muitas coisas. Por isso mesmo, é que em 2017 fiz um disco que se chama Toda a gente pode ser tudo. Certo, certo, certo. E isso para mim foi o quê? Foi, de facto, pôr-me numa posição em que eu posso aprender o que eu quiser e não ficar sempre com aquele medo do que as pessoas podem dizer, ah, tu não podes fazer isso. Isso é muito limitativo, não é? Limita-nos sempre muito. Sem dúvida, sem dúvida. E tu hoje estás aqui e amanhã podes ser outra coisa qualquer. E essa decisão, quem a fazes tu? Mais ninguém. Mas este teu álbum vai-se chamar também Carrossel? Vai-se chamar Carrossel. E o que é que vamos ter daqui para a frente? Deste teu primeiro single para a frente? Vamos ter muita coisa. Eu vinha para cá e vinha ouvir o disco, novamente. E o curioso deste disco, fui eu que o produzi. Todo. Do início ao fim. Todos estes sons que estão a ouvir foram criados na minha cabeça. E a cena de ter criado um disco, que também é muito diverso, que vai ter músicas também mais tristes, e aí posso dizer que talvez eu tenha ido buscar ao meu lado autobiográfico, coisas também que me aconteceram, para poder contar esse lado mais duro da vida, não é? E até tem lá um tema que eu próprio, quando estava a escrever, pensei assim, pá, se calhar, será que vou dizer isto? Ou se calhar as pessoas, quando forem ouvir isto, as várias pessoas que já fizeram parte da minha vida, obviamente, podem... Pois, se calhar vão se identificar e vão achar que é sobre elas. Exato. E poderá ser, obviamente. Mas o disco, de facto, desta vez quis mesmo fazer uma coisa que é, eu quero contar uma história do início ao fim, quer ser um storyteller dentro desta coisa do love and hate, mas que não seja necessariamente ódio, mas que de uma relação, como é que ela nasce, como é que ela se desenrola e como é que ela termina. E o curioso é que a última música fala, efetivamente, sobre esse final da relação, mas ao mesmo tempo, que estamos resolvindo isto, tu fiz, já foi cada um para o seu lado, eu estou a olhar para trás e se calhar podias ser essa pessoa, não foste, mas está tudo bem. Certo. Isso é super interessante olhar. E tu já tiveste em variedíssimos festivais, o que nós queremos mesmo saber é onde é que vais estar este ano? Caramba! Fogo! Já tens alguma data que nos possas contar? Ainda não, ainda não posso, ainda não posso, ainda não posso, não, ainda não posso dizer porque ainda não tenho uma data específica para este lançamento do disco. Nós vamos preparar o lançamento do disco, estamos à procura do espaço para fazer um bocadinho, uma brincadeira também com esta coisa do carrossel, eu queria montar um bocadinho esta ideia. Queria montar esta ideia de ter um carrossel. NBC, o vídeo está incrível, o videoclipe, tem muitos, muitos dançarinos, quem são estes brilhantes, natural, para a avança? Não, eu sou mesmo dançarinos, foram contratados, isso até não foi a Beware que tratou, isso ainda não estava a Beware, que é com quem nós estamos a trabalhar na comunicação. Mas tu já tinhas na tua cabeça pensado que querias fazer este vídeo com esta vertente também da dança? Sim, isso nasce exatamente da situação do Kamala, percebes? Nós fazemos o verão todo a dançar, nas festas 360, e eu pensei assim, pá, é uma cena que eu gosto e que nunca explorei muito, e no 360 tenho a possibilidade de explorar a dança. E quero trazer um bocado esta ideia de que a dança, como as pessoas também dizem quando vão lá estar e dizem, epá, fogo, eu quando estou aqui sei que sinto uma cena, então é isso, a dança transmite-nos coisas e faz-nos libertar coisas também, não é? Então sim, quis voltar a trazer esta ideia da dança, não necessariamente break dance, mas a dança também um pouco livre, que é a dança como eu faço. Tu tens uma pilha interminável, qual é que é o segredo para essa energia inesgotável? Epá, posso-te dizer, existe um segredo para isso, existe efetivamente, paz de espírito, estar com as pessoas certas, estar com as pessoas que te dizem que gostam de ti e agem em conformidade com aquilo que dizem, e teres tempo para ti sozinho. E ser feliz, como eu costumo dizer, pessoas felizes chateiam menos os outros. Ui, isso mesmo, verdade. Sejam todos felizes. É, feliz. NBC, obrigada por estar aqui connosco. Obrigada, Mãe. Estamos à espera do lançamento do teu álbum, e obrigada mais uma vez. E até lá, podem ouvir Carrossel, está nas plataformas de streaming, o videoclipo também está disponível no YouTube, portanto passem por lá e sigam o NBC. no Instagram, porque certamente datas irão ser anunciadas. NBC, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. E parabéns. Obrigado. Obrigado. Obrigado.